Turma, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos tentar explicar para vocês de onde vem o direito, como é que funciona esse processo de formação do direito. Não estamos falando do poder legislativo, a gente não está falando da formação do direito através do artigo 59 da Constituição Federal, aquela escala normativa das leis, porque essa é uma compreensão só formal do direito. Isso é importante, se estuda em direito constitucional, mas é como você dizer que o leite vem da caixinha. Não, a gente quer entender de onde realmente vem esse direito. Quais são as estruturas sociais, quais são as configurações sociais e políticas que promovem esse processo de formação, transformação e extinção do direito. Então, se você quer entender isso com profundidade, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar de uma forma bem objetiva. Mas antes de continuar, aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo com seus amigos, com seus colegas. É importante para fortalecer o nosso canal. Vamos lá? Então, olha só, galera. Primeiro, existem muitas formas de compreender isso. Uma forma que foi muito famosa no mundo ocidental foi a visão marxista. Só que o marxismo é muito interessante em vários aspectos, claro, mas ele é uma forma de enxergar a sociedade do século XIX, um sistema de organização fabril, luta de classes entre donos do capital e trabalhadores explorados e tal. E o mundo não é mais assim, certo? O mundo de hoje é muito mais complexo. Continuam existindo esses problemas de luta de classes? Sem dúvida, existem. Mas o mundo é mais complexo do que isso, tá? Tanto que se for observar hoje, na economia, no capital, não existe mais só a fábrica e o trabalhador, né? Hoje tu tem serviços, tu tem tecnologia, tu tem empresas... Bom, enfim, o mundo hoje é muito mais complexo do que aquela compreensão da revolução industrial do século XIX, certo? Mas, por outro lado, as teorias liberais ou as teorias mais ligadas a visões de direita, elas também são cegas para muitos aspectos da realidade, certo? Você achar, por exemplo, que tudo tem a ver com empreendedorismo, com meritocracia, né? Existem vários pontos também falhos, assim, nessa visão liberal, burguesa, né? De entender as coisas, tá? Além de uma série de outros problemas que também existem nessas visões mais ligadas ao pensamento das esquerdas mundiais, tá? Então, como é que a gente pode entender isso numa relação mais interessante? Olha, os livros de introdução ao estudo do direito, em geral, não todos, tá? Mas muitos deles, tá? Fazem uma confusão enorme na hora de explicar esse processo de formação do direito, de onde vem o direito, certo? Porque uma coisa é você dizer que o direito vem do legislador. Sim, isso é a mesma coisa que dizer que o leite vem da caixinha, né? Porque acontece muita coisa antes do direito virar lei, antes do direito virar uma norma de direito positivo ou virar um precedente, né? Na jurisprudência dos tribunais. Acontece muita coisa, certo? E, meus caros, os livros, geralmente, eles têm ou um viés mais de direita, ligado ao pensamento liberal, tá? Ou eles têm um viés mais de esquerda, ligado ao pensamento marxista. E esses extremos da política, tá? Eles acabam confundindo e misturando as coisas de uma forma que não é interessante, assim, pra gente compreender para uma compreensão mais complexa, mais sofisticada, mais dinâmica do mundo contemporâneo, tá? Pra você ter uma ideia, grande parte dos livros de introdução do direito no Brasil ainda explicam esse processo da origem, da formação do direito, uma explicação, assim, transcendental, metafísica, né? É quase dizer que o direito vem da natureza das coisas, ou de uma convicção de justiça, pressupondo uma certa racionalidade do legislador ou do juiz, pressupondo uma virtude do legislador ou do juiz, tá? E, gente, nem Montesquieu não falava isso, hein? Quando Montesquieu escreveu O Espírito das Leis, ele já falava, assim, dessa questão ligada a uma dimensão mais da realidade, assim, na formação do direito, tá? Poxa, você poderia voltar, talvez, 500 anos atrás e falar, então, que o direito vem da experiência ou que vem da razão, né? David Hume, Descartes... Ou seja, tu tá diante, galera, de uma dificuldade enorme, assim, de entender a origem do direito porque há uma mistura total, assim, porque uma coisa é a experiência, outra coisa é a razão, outra coisa é a consciência, né? Outra coisa é a linguagem, uma visão um pouco mais contemporânea. Então, tu tem muitas perspectivas que podem orientar e também desorientar a gente a entender isso, tá? Mas eu quero propor uma aqui que eu considero hoje uma das mais interessantes, contemporâneas, certo? Que é uma visão que está ligada à noção ou ao conceito de esfera pública, tá? Não vou dizer que a esfera pública é o único lugar do qual emerge direito novo, mas a esfera pública hoje é um dos mais importantes, sem dúvida, certo? Podemos colocar, assim, de uma forma bem didática, tá? A esfera pública é um dos espaços políticos mais importantes hoje da formação da opinião da vontade das pessoas e, portanto, da criação de direito, certo? Mas tu tem hoje também elementos que vão atingir diretamente a esfera política do Estado, que são grupos poderosos, né? Grupos ligados a um poder econômico muito forte, que também podem exercer pressões, exercer motivações diretas no Congresso Nacional para a produção, portanto, de leis, tá bem? Mas, assim, de onde vêm esses impulsos, essas motivações no legislador para criar as leis, tá? Ela vem de vários lugares, não vem de um lugar só, mas um dos mais importantes, um dos lugares mais poderosos hoje para a formação, para a transformação do direito, sem dúvida, é a esfera pública, certo? Esfera pública é um conceito muito importante e é diferente de esfera política e diferente de esfera privada. Muitas pessoas confundem esfera pública e esfera política e hoje são conceitos bem diferentes e eu vou te explicar qual que é essa diferença agora, tá? Primeiro, para a gente compreender essa diferença, é importante entender que na Antiguidade Clássica, os romanos e os gregos, eles faziam uma distinção, melhor, eles separavam o mundo, né? O mundo, a vida em sociedade era dividida entre esfera pública e esfera privada, tá? E o que eles chamavam de esfera pública, na verdade, era esfera política. Na verdade, eram aqueles processos, aquela forma de participação no âmbito daquele modelo de Estado, de rei, de impérios, né? De repúblicas, no caso, os romanos. É interessante perceber que essa distinção, ela permaneceu por muitos séculos, válida, como sendo os dois extremos da política. E nunca se pensou que entre a esfera privada e a esfera política poderia existir alguma coisa muito importante. E hoje, pessoal, já se sabe que no âmbito da esfera privada e no âmbito da esfera política não é ali que acontece o lugar mais importante da formação da opinião e da vontade das pessoas, que é aquilo que tem um poder de transformação mais importante sobre o direito hoje, tá? Entre a esfera privada e a esfera política, na verdade, existe uma outra esfera, que talvez ela sempre existiu, mas ela nunca foi nomeada, nunca foi dada muita importância pra ela. Ela não tinha, digamos assim, essa evidência que ela tem hoje, certo? Que é o que a gente vai chamar hoje de esfera pública, tá? Então, pessoal, repara. Primeiro, esfera pública não é a mesma coisa que esfera política, tá? Hoje existe a esfera privada, a esfera pública e a esfera política como três dimensões diferentes desses extremos da política, do pensamento político do mundo contemporâneo, tá? E é na esfera pública, atenção, não é na privada e também, tampouco na política, onde acontecem os processos mais importantes de formação da opinião e da vontade das pessoas. Mas de onde vem isso, né? O que é essa esfera pública, tá? Como é que a gente pensa e organiza essa forma de pensamento? Olha só, resgatando um pouco da cultura romana e da grega, a gente começa a entender melhor as coisas. Reparem que na época dos gregos, Antiguidade Clássica, tá? O mundo era dividido entre oikos e polis. Oikos é a casa, é o lar, é a vida privada. E a polis é a cidade, é esse âmbito estruturado do poder político, tá? Que na época não era exatamente tecnicamente um estado, né? Mas eram reinos, impérios, certo? Organizações políticas mais arcaicas, né? Essa dimensão, portanto, da polis, turma, é o que vai caracterizar o espaço da democracia grega. Os gregos inventaram a democracia, tá? Mas reparem que era uma democracia muito seletiva, certo? Quem participava dessa polis eram apenas homens, né? Das elites daquela época, tá? Plebeus, escravos, não participavam da polis. Plebeus, escravos, as mulheres, elas tinham a sua vida delimitada no âmbito apenas da oikos, tá? Se a gente cruzar a fronteira e for para o Império Romano, galera, Os romanos também tinham uma concepção muito parecida. Os romanos chamavam de civitas essa dimensão que era da cidadania, da cidade, né? Que é a dimensão política da república e depois do Império Romano. E nós temos a outra, o outro extremo da política, que é o equivalente a oikos grega, que é o que os romanos chamavam de domos. E domos também é a casa, é o lar, tá? Então, reparem que tanto os gregos quanto os romanos, eles têm esse mundo dividido em duas dimensões. A dimensão da esfera privada, da casa, do lar, dessa vida íntima das pessoas, é a vida onde ninguém se mete, porque ali é uma questão da família, certo? E o outro lado, dessa dimensão política, que ali é uma dimensão muito seletiva, muito restrita, que somente os patrícios, os nobres, podiam participar, tá? Então, reparem, tanto a república romana quanto a democracia grega, elas eram bem seletivas, tá? Eram pouquíssimos, pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimos homens, pais e família de uma elite da época que podiam participar. Só que, durante muitos séculos, os juristas reproduziram essa mesma forma de entender as coisas, né? Ou é privado ou é público, tá? E até a gente chega em Montesquieu, que vai ser um dos grandes pensadores do Estado moderno, né? Um dos grandes pensadores daquela lógica da divisão dos poderes e tal, de pensar um legislativo, né? Que vai criar o direito, criar as leis. E ainda está presente essa distinção entre o público e o privado, né? Dessa forma ainda grega e romana de pensar, tá? Mas aí, pessoal, recentemente, recentemente, Jürgen Habermas, que é um grande pensador hoje, tá? Do mundo contemporâneo, ele vai perceber uma coisa. Ele vai perceber, galera, que especialmente no momento ali da transformação dos mercadores nesse novo grupo social da burguesia, tá? Vai acontecer uma grande transformação, uma grande novidade vai surgir, pessoal. E que ninguém percebeu isso durante muitos anos, tá? Por isso que Habermas vai se tornar famoso naquela época, ainda, anos 60, né? Jürgen Habermas vai descobrir que entre a esfera privada e essa esfera política do Estado, a esfera política estruturada, formalizada do Estado, existe a emergência, o surgimento de uma outra esfera, uma terceira esfera, que é tão poderosa quanto essa do Estado, tá? Que ele vai chamar de esfera pública. Então, olha só que coisa interessante agora, galera. Hoje, quando a gente fala de esfera pública, esfera pública não é a mesma coisa que esfera política, tá? E também muito diferente da esfera privada. Então, repara. Agora, antigamente a gente falava em esfera privada e esfera pública como se fosse só dois mundos, tá? Hoje não. Hoje a gente tem esfera privada, esfera pública e esfera política como três dimensões diferentes. E a esfera pública, galera, ela se torna um espaço muito poderoso e eu quero mostrar pra vocês como ele realmente é poderoso hoje na formação e na transformação do direito, tá? Vamos ver isso? Fica comigo, então, nesse vídeo que eu vou te explicar. Olha só. As primeiras esferas públicas que a gente tem, mais ou menos, registros históricos, tá? São os clubes, certo? Os clubes. Também ligados à elite da época, tá? Mas a gente tem, por exemplo, nobres, burgueses, aristocratas que eles têm tempo livre, certo? E eles começam a formar primeiro clubes de astronomia, né? Depois clubes de caça e pesca, clubes de campo, clubes com finalidades recreativas. E o que acontece nesses clubes, pessoal? Repare que um clube de astronomia, ele não era apenas um clube em que alguns nobres se reuniam para observar os astros, né? Para testar a luneta inventada por Galileu Galilei. Não. Então, eram lugares onde eles se encontravam também para conversar sobre as coisas, para falar mal dos outros, para falar mal do rei, do imperador, para formar a sua opinião e a vontade sobre as coisas. Entendem, pessoal? Entendem? Galera, isso é muito importante. Esses clubes, eles não eram um espaço apenas para aquela finalidade do clube, que podia ser recreativa, científica, outras coisas. Eram clubes onde as pessoas conversavam e iam formando a opinião e a vontade sobre as coisas do mundo, tá? Olha só, galera. Olha o que vai acontecer daqui a pouco, tá? Com a invenção da imprensa, galera, começam a surgir clubes de literatura. E aí, meus caros, um clube de literatura, ele se torna um ambiente muito poderoso politicamente. Muito, tá? Primeiro que quem participava desses clubes eram só pessoas da elite, tá? Quem sabia ler, quem sabia escrever naquela época. E tu tem ali um processo muito forte de formação da opinião e da vontade. Então, se tu pensar, por exemplo, nos clubes de literatura do século XVI, do século XVII, tá? Galera, tu tem ali o início do pensamento liberal. E vai dizer que o pensamento liberal não vai ser o pensamento dominante no século XIX. Então, repara que a própria transformação que vai acontecer ali com a Revolução Francesa e várias outras revoluções, né? Que são as Revoluções Liberais, elas começam nesses clubes de literatura, percebem? Muito bem, turma. Mas não se trata apenas de clubes ligados às elites de cada época, tá? Nós também temos as tavernas. Nós também temos a saída da igreja. Já repararam a saída da igreja como também é uma esfera pública? Porque lá na igreja as pessoas ficam lá quietinhas, escutando os ensinamentos, a humilha do padre, do pastor e tal. Mas na saída da igreja, essas pessoas param ali na escadaria e começam a conversar. E começam a formar a sua opinião e a vontade sobre as coisas, tá? Então, repara que esses ambientes que não são nem a nossa casa, mas também não é a esfera política do Estado, tá? É o que Habermas vai chamar de esfera pública, certo? Esses espaços que não são nem a nossa casa, que a gente não tem a liberdade que a gente tem na nossa casa, mas também não é aquele espaço formalizado, procedimentalizado, ritualizado da esfera política. É esse ambiente mais ou menos informal que acontece nos clubes, na saída da igreja, nas tavernas, nos bailes, tá? E em todos esses lugares que a gente pode identificar como sendo esses espaços que não são nem a nossa casa e nem o Estado, e que é o lugar onde acontece a formação da opinião e da vontade das pessoas, tá? E hoje, pessoal, qual que é a esfera pública hoje? Galera, se vocês concordarem comigo, tá? Hoje, turma, a esfera pública, ela já passou por uma transformação muito importante. E a gente diria até uma certa decadência, né? Desses espaços, né? De mais livres, mais abertos de formação da opinião e da vontade, tá? Se vocês pensarem, por exemplo, na televisão, nos rádios, nos jornais, isso também é uma esfera pública. Reparem que a televisão não é do Estado, certo? Mas ela também não é particular, não é uma coisa da nossa casa. Ela está nesse meio termo, assim, entre a esfera pública e a esfera privada. E ela tem um poder enorme de formação da opinião e da vontade das pessoas, tá? As redes sociais e internet é a nova esfera pública hoje, certo? Grande parte da formação da opinião e da vontade das pessoas hoje acontece nesses ambientes virtuais, nessas bolhas virtuais de redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok e tantas outras, Twitter, YouTube e tantas outras, tá? Então, repara que hoje nós participarmos de uma rede social de internet é você participar também de uma esfera pública. Repara, ela não é política. Tu não tem ali aqueles processos formalizados e disciplinados dos rituais políticos do Estado, tá? Mas também não tem aquela liberdade total que a gente tem na nossa casa, numa conversa, por exemplo, numa reunião, num almoço, num jantar de família, né? Não é essa coisa, assim, tão livre da esfera privada. É uma coisa que está entre uma coisa e outra. É essa que é a esfera pública. Estão percebendo? Então, hoje a gente tem uma esfera privada, essa esfera pública, que é muito importante, e a esfera política do Estado, tá? Beleza, pessoal. As universidades também são esferas públicas importantes. Elas, mesmo as estatais, mesmo as privadas, tá? O que acontece dentro de uma sala de aula, galera, o que acontece no ambiente universitário, é justamente o ambiente de formação da opinião e da vontade das pessoas. Tu tem essa liberdade de questionar, de transformar o conhecimento, de produzir ações de transformação da sociedade, mas não é a mesma coisa que o Estado. Tu não é legislador, tu não é um executivo, tu não é um judiciário, entende? Mas também não é a mesma coisa que a nossa casa. Tu tem ali algumas restrições, tu tem alguns limites temáticos também que devem ser observados, percebem? É justamente um conceito de esfera pública, tá? E aí agora eu faço uma provocação pra vocês. A transformação do direito hoje, vocês acham que ela vem da casa das pessoas? Vocês acham que ela vem do Estado, tá? Ou será que ela vem de uma forma muito mais poderosa dessa esfera pública, desses ambientes hoje virtuais, né? Dessa dimensão que hoje acontece na formação da opinião e da vontade das pessoas em redes sociais, pela televisão e outros meios, né? De encontro, assim, das pessoas. Vocês acham que as bancadas mais poderosas hoje, tá? Que estão no Congresso Nacional, em todos os países, isso, tá? Vocês acham que a sensibilidade dessas bancadas está diretamente ligada à representação dos partidos políticos, das quais elas fazem parte? Ou está direcionada a uma sensibilidade ligada à opinião pública que é formada nessa esfera pública? Percebe, turma? Cara, esse elemento é muito poderoso hoje. A esfera pública hoje é muito poderosa. Em outras palavras, as universidades, as igrejas, as redes sociais da internet, a televisão, rádio, jornal, notícias, podcasts, são muito poderosas hoje para formação, transformação e modificações no nosso direito, tá? Pessoal, é só vocês repararem. As leis, as últimas leis, assim, as leis tipo de 2010 pra cá, de maior impacto social, elas são leis que vêm de movimentos sociais que acontecem e que trabalham nessa esfera pública, certo? Os movimentos sociais organizados hoje são muito poderosos porque eles organizam temáticas, eles organizam lutas sociais que vão sensibilizando a opinião pública justamente nessa esfera pública, não é na esfera política e tampouco na privada, tá? Que vão transformando o modo como as pessoas enxergam os problemas à realidade, tá? Então é uma disputa de poder, realmente, tá? É uma luta política que acontece no âmbito desses movimentos sociais organizados e que vai sensibilizando, vai polemizando, né? E vai, ao mesmo tempo, formando a opinião e a vontade das pessoas que participam dessa esfera pública. E a esfera política fica de olho nisso, entende? A esfera política também seleciona, não é tudo que ela vai transformar em direito. Ela vê, assim, o que tem repercussão, o que gerou uma polêmica, o que gerou uma sensibilidade muito forte na opinião pública, nas redes sociais, etc. E aí ela vai, com essa sensibilidade, ela vai captando algumas temáticas que se tornaram muito importantes na esfera pública e aí as transformas em lei. Repara que nem tudo vira lei, certo? Nem todas as questões que circulam, nem todas as polêmicas que circulam na esfera pública viram direito, mas aí a esfera política tem esse mecanismo de seletividade, de selecionar alguns tópicos, selecionar as questões que ela considera mais importantes e ela considera isso com base no código do governo e oposição, uma outra lógica para, então, definir o que vira direito e o que não vira direito. Então, olha que é muito mais complexa hoje a questão, certo? E os livros de introdução ao estudo do direito continuam explicando a origem do direito com conceitos muito metafísicos, embaralham tudo, confundem todas as coisas, fazem citações de autores que são muito antigos, ainda ligados a compreensões justnaturalistas, metafísicas do direito, e não é bem assim. Gente, desde Yering a gente já tem a compreensão de que o direito é fruto de lutas sociais, e essas lutas também não é simplesmente uma luta, não, na verdade você tem vários processos seletivos que vão estruturando aquilo que pode ser considerado direito, aquilo que pode vir a ser transformado como direito. Então, não é uma coisa tão simples assim, certo? Tipo, um ideal de justiça, daqui a pouco o legislador, racional, iluminado, ele já transforma aquilo em direito. Não, não é assim que funciona. Na realidade, turma, tu tem jogos de poder, lutas de interesse, que acontecem em diversas instâncias, até chegar na criação de um direito, até chegar na formalização dessa luta através do direito, certo? E uma das formas de entender isso de um modo mais estruturado é esse conceito de esfera pública, que ele é bem interessante. Tu tem a esfera privada, a esfera pública e a esfera política do Estado. São três dimensões, portanto, diferentes, certo? Eu sei que não é tão simples entender isso. Espero que esse vídeo tenha ficado mais explícito para vocês, essa diferença. E qualquer coisa, olhe o vídeo de novo, veja com mais detalhes essa questão. Procure se informar sobre esse assunto nas suas fontes de pesquisa, porque realmente é uma ideia nova, bem interessante e que coloca uma luz muito importante sobre o modo como o direito hoje é produzido nos Estados Democráticos de Direito. Estados Autoritários, o direito vem do soberano, vem do rei, do imperador, vem do déspota, certo? Estados Puramente Democráticos, o direito vem da vontade do povo. Sim, mas quem é o povo? Que figura abstrata, metafísica é essa, né? As coisas não são bem assim. Tu tem, na verdade, um processo cheio de catarses, cheio de processos super seletivos que vão transformando, que vão lapidando uma luta social, geralmente encabeçada por movimentos sociais, tá? E que vão possivelmente transformar essas estruturas até virar lei. Entretanto, meus caros, essa é apenas a origem política do direito. E não pense que o direito vem só da política. Tu tem também, hoje, interferências que vêm da economia, da ciência. Tu tem grupos muito poderosos que interferem diretamente também no âmbito das estruturas do Estado, tá? Tu tem uma série de outros sistemas sociais que também produzem irritações, produzem estímulos à transformação e à formação do direito, certo? E a gente viu aqui uma explicação apenas dessa seletividade ligada ao campo da política, tá? Tem toda uma dimensão ligada à economia, às organizações, à ciência, à religião, tá? À convicções de moralidade, à interações sociais. Gente, é bem complexa, hoje, a nossa estrutura social, tá? Por isso que eu volto a dizer pra vocês, as visões marxistas foram interessantes numa certa época, mas hoje elas estão bem desatualizadas, tá? As visões liberais, da mesma forma, tá? Que é o que infla hoje o pensamento das direitas, né? Mas você acha que empreendedorismo, meritocracia, liberdade, né? São questões que se resolvem por si mesmas, tá? Também não é bem assim que funciona. O mundo de hoje, ele é um mundo cujas estruturas sociais têm uma série de condicionamentos, né? Tudo depende de tudo. Tudo está amarrado em tudo. Há uma teia, né, social hoje, que ela é muito densa. E pra tornar isso ainda mais interessante e mais complexo, tá? Existe uma diferença muito importante entre a estrutura social e a semântica daquilo que nós construímos pra dar uma certa imagem, né? Desse funcionamento da sociedade. E nem sempre há uma correspondência entre aquilo que é a sociedade e aquilo que nós achamos, né, que é essa sociedade, tá? Então, fica comigo, pessoal. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Vocês vão ver como isso é uma coisa bem interessante e super atual. Inscreva-se no nosso canal.